Bom, companheiros. Aqui é para mais um vídeo, o vídeo de hoje é um tópico que é muito abordado aí nas redes sociais, em grupos de motociclistas e muita gente para a gente mais experiente, a gente menos experiente, a perguntar quais seriam os capacetes melhores para comprar mediante determinado orçamento. É assim, eu não vou falar a nível de dinheiro, ok? Não vou falar de preço dos capacetes, porque, pá, isso vale o que vale, como a gente sabe, muitas das vezes a gente paga as marcas e não tanto a qualidade ou a diferença de qualidade de uma marca conhecida para uma marca, ou para uma marca mais conceituada, de uma marca menos conhecida ou com menos historial no mercado. Porque, pá, os capacetes, logo assim à partida, os capacetes ditos mais seguros serão os integrais, ok? Ponto. Há quem goste, há quem não goste, o meu, por exemplo, é integral, mas embora eu reconheça que a nível de ser prático, o modular será mais prático, por exemplo. Claro que vocês poderão dizer que existem capacetes modulares com homologações de tudo e mais alguma coisa, que vos garante um grau de segurança muito bom, mas nunca chegará ao grau de segurança de um capacete integral, ok? Claro que estamos a falar de capacetes, é assim, se eu comprar um integral muito fraquinho, vai comprar um modular muito forte ou muito caro, claro que a nível da proteção, não é? Possivelmente o modular estará uns furos acima, como é óbvio. Mas como toda a gente já deve saber, os capacetes modulares só por si, são mais caros que os capacetes integrais, ok? Existe também essa diferença. Aqui na variação da segurança que cada um vos poderá proporcionar, não é? Tem a ver com os materiais em que os próprios capacetes serão feitos, não é? Os compósitos que eles levam, partindo do princípio que sendo o compósito mais resistente seja o carbono, que os capacetes feitos de carbono serão o top a nível de segurança, a nível de capacetes, ok? Não vou discutir aqui marcas, nem pouco nem mais ou menos. Só vos venho aqui alertar para uma situação. Tudo bem que vocês compram o capacete que para vocês é mais seguro, ok? Porque sim, porque vocês querem, porque vocês podem. E muitas das vezes vocês estão a comprar o capacete, não é? Realmente ele é feito daqueles compósitos todos e tudo mais. Mas depois existem aqui uns pequenos promenores, ou umas pequenas nuances. Vocês muitas das vezes vos passam ao lado, ok? Porque vocês, se comprarem o capacete todo XPTO, e se depois vocês não tiverem um sistema que vos garanta que o capacete, na eventualidade, vocês terem um acidente que fica na vossa cabeça durante o respectivo acidente, não vos adianta nada ter o capacete com o compósito mais caro e com a tecnologia mais cara, ok? Por isso, eu deixo aqui o meu alerta para vocês quando forem comprar um capacete, que vocês tenham em atenção os sistemas de fecho daqui nas vossas queixeiras, as ditas fivelas e o sistema de aperto, ok? Vocês muitas das vezes não valorizam e isso é dos fatores mais importantes, ok? E vocês perguntam agora, ou perguntarão agora, qual é o sistema de fecho mais seguro que existe no mercado? Aqui um acidente... O sistema de fecho, embora seja o mais seguro, posso-vos já dizer que não será dos mais práticos. O fecho mais seguro é o fecho em D, duplo D, se vocês pesquisarem vocês encontram. Tanto é que este tipo de fecho, o duplo D, é o único autorizado em todas as modalidades de motociclismo, seja MotoGP, seja ela qual for, ok? É o único tipo de fecho que é autorizado nos capacetes dos motociclistas, ok? Que entram nessas provas, nesse tipo de provas, porque efetivamente é o mais seguro. Agora, depois, pá, têm os fechos micrométricos, têm os fechos daqueles tipos de mochilas, que serão mais práticos, mais cómodos, mas a verdade é que não serão os mais seguros, ok? Por isso, se vocês efetivamente querem comprar um capacete que vos transmita segurança, e que apesar de toda a tecnologia, pode ser de carbono, e não traga um fecho desses duplo D, pá, meus amigos, vocês não estão a comprar o capacete mais seguro do mercado, ok? Por isso, fica aqui a minha recomendação, que tenham essa situação em conta quando forem escolher um capacete, ok? Que, a meu ver, será um dos principais a ter em conta quando se vai comprar um capacete, ok? O sistema de fecho, muito importante, na eventualidade de vocês caírem, para o capacete não boar da vossa cabeça, é o fecho que vos vai garantir que ele não sai da cabeça. Boa tarde, posso atestar na 4, obrigado. Vim aqui meter gasolina, ok companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, faça um grande like, e... Fui! Buscar guardanapos de papel... Buscar guardanapos de papel... Buscar guardanapos de papel... Para testar... La motocicleta... Gasolina... Para mim é só da melhor... Eu sei que não estamos em altura de... Andar... com grandes exageros, mas para os meus carros, para as minhas motos para a combustível só do melhor claro que não meto 98, ok? 95 aditivado ou gasóleo aditivado está feito e aí